Música O mês de fevereiro chegou e com ele a divulgação do resultado da pesquisa de índice da cesta básica para Piracicaba Região, pesquisa essa realizada pela equipe da IGEA, empresa júnior de economia e administração da Exalc. E eu estou aqui com a Larissa que vai me ajudar a interpretar esses dados. Larissa, fala pra gente o que aconteceu com o índice nesse último mês. Então, o índice de cesta básica no geral caiu e as principais categorias que ajudaram com essa queda foram as categorias de alimento, que teve uma queda de 1,06% e a categoria de higiene, que sofreu uma queda de 4,12%. Isso aconteceu graças a três produtos alimentícios. Larissa, quais são eles e por quê? Então, os produtos que mais variaram foram a batata, o feijão e o óleo de soja. O feijão teve uma queda de cerca de 16% e a batata teve uma queda de cerca de 9%. Isso devido à alta produtividade de sua safra, que foi ocasionada graças a um bom período, um clima muito favorável para a sua produção. O que gerou um aumento da oferta de ambos os produtos nos mercados e, assim, uma redução nos seus preços para os seus consumidores. O senhor percebeu alguma mudança, alguma variação no índice da cesta básica? Esse resultado do estudo que diz que ela baixou é perceptível ou não? Alguns produtos eu percebi que tem, mas na maioria não. Então, eu achei que, no modo geral, não percebi essa diferença substancial nessa pesquisa que foi feita. A pesquisa indica que houve uma redução no preço do feijão, que já vinha muito caro, e da batata. E houve um aumento no óleo de soja. Isso foi perceptível ou, para o senhor, não... Sim. No feijão, eu concordo com o que eu percebi. Eu não sei se foi um problema de... Teve um aumento exagerado numa época, mas eu acho que ele voltou ao normal. Nós estamos divulgando o índice da cesta básica do mês de janeiro, que, segundo um estudo realizado pelo pessoal da Exal, que indica que houve uma pequena queda no valor da cesta básica. A senhora, como consumidora, percebeu? Não percebi, não. Não? Não. Às vezes, alguns produtos abaixam, outros sobem. O índice fala, especificamente, de que a batata e o feijão caíram e o óleo de soja subiu. Deu para perceber? Ah, mais ou menos. Mas não é grande coisa, não. Sabe, é... A gente procura pegar a promoção, né, e comprar o principal, porque não está dando mesmo, não. Só que, como nem tudo são flores, teve um vilão nessa história também, Larissa. O óleo de soja se comportou de forma diferente, né, em relação ao feijão e à batata. Por quê? Então, apesar da queda da cesta básica, o óleo de soja apresentou um aumento de cerca de 11%. Isso porque as chuvas atrapalharam a colheita da soja em algumas regiões do país. As estimativas de entrega também não foram atingidas no mês de janeiro, o que ocasionou uma escassez dos produtos variados da soja nos supermercados, aumentando, assim, os seus preços para os consumidores. E, apesar da expectativa da intensificação das colheitas da soja, os produtos variados da soja ainda podem continuar aumentando. Isso devido a uma disputa econômica entre os Estados Unidos e a China, na qual a China pode continuar aumentando sua demanda pela soja brasileira, aumentando, assim, também os preços dos produtos da soja e seus variados aqui no Brasil. Então, como você já sabe, não custa lembrar, é importante ficar ligado, pesquisar e assistir todo mês o nosso painel econômico, que traz essas informações com relação ao índice da cesta básica para Piracicaba e região para você. Nós nos encontramos no mês que vem. Até lá! Legenda Adriana Zanotto